Me dá o horário, me dá o horário, são 11 horas e 37 minutos, chegou aquela hora da gente falar do nosso Agora Consumidor. Não avisei para o Cris, se tiver a vinhetinha, Cris, me dá o ok da vinhetinha aí. Agora Consumidor. Roda. O Cris que tem o olho no gato ou no peixe já estava lá pronto sem eu nem avisar. 11h38, a gente vai trazer agora a história da Rosiane Tavares. Dê uma olhadinha rapidinho só para ver o nome, viu? Rosiane Tavares comprou num site uma maquininha, aquela maquininha que alguns comerciantes têm para poder fazer com que os clientes tenham a facilidade de fazer as compras do comércio, do débito ou no crédito. Comprou, pagou, 68 reais na caixa econômica, só que a maquininha nunca chegou. E aí, ela vai fazer o quê? A gente vai contar um pouquinho dessa história da Rosiane para poder depois a gente entrar com o Dr. Jaime Becher que vai dar a solução. Vitor Gouveia foi lá conferir tudo e traz os detalhes. Vitor? O Agora Consumidor de hoje está aqui no bairro Colônia Terra Nova 3 para contar a história da Rosiane. Ela fez uma compra na internet e essa compra nunca chegou. Ela realizou essa compra em setembro de 2017, ou seja, já faz mais de um ano e nunca recebeu. Nós vamos entrar aqui na casa dela e explicar direitinho essa história para você. Vamos lá. Então, você que está assistindo aí o programa da comunidade, nós chegamos aqui com a Rosiane e ela vai explicar essa situação para a gente. A Rosiane, ela tem um lanche e vende também cosméticos, né, Rosiane? E para melhorar as vendas, ela comprou uma maquininha, aquelas maquininhas de passar cartão e ela comprou pela internet. Mas, infelizmente, essa maquininha nunca chegou. Conta para a gente, Rosiane. Isso, eu comprei a maquininha dia 27 de nove de 2017 e hoje está com um ano e um mês e a máquina nunca chegou, nunca devolveram o dinheiro, nunca responderam os meus e-mails, sempre mandei mensagem e pediram a documentação, enviei e até hoje a máquina não chegou. Pedi a devolução do dinheiro e também não mandaram. E agora está nesse embrólio aí, já tem mais de um ano que tu tenta, tu tenta entrar em contato com eles e eles não dão nenhuma resposta para ti. Isso, está com mais de um ano e não me dão resposta nenhuma. E tu só quer o teu dinheiro de volta ou tu ainda quer a maquininha, tu ainda tem experiência da máquina chegar ou você só quer o seu dinheiro de volta? Ou a máquina ou o dinheiro, porque eu preciso da máquina, né? Precisamos da máquina para realizar nossas vendas e tocar o nosso negócio. Para isso que precisamos da máquina. Então é isso, pessoal. A Rosiane, infelizmente, caiu aí nesse golpe da internet que muitas pessoas acabam caindo também. Então a dica que o programa da comunidade dá para você é quando você for realizar uma compra na internet, verifique se o site é seguro, verifique as avaliações do site, se outras pessoas já compraram nesse site, para você também não cair nesse golpe. Que infelizmente é cada vez mais comum. E agora, doutor, o que eu devo fazer? Estou olhando rapidinho ali o boleto, já identifiquei algumas pistas. Porque veja você, e o doutor Jaime Bencher, que já está aqui comigo, vai poder confirmar para a gente essa informação. Doutor Jaime, antes de mais nada, um bom dia para o senhor. São 11 horas e 40 minutos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcia. Bom dia. Eu já vi ali algumas pistas de que alguma coisa está errada e o doutor Jaime também já me chamou a atenção. Primeiro, o valor. É um valor muito, muito baixo, né? Para o normal que a gente vê aí nesse mercado de maquininhas que colaboram para esses estabelecimentos ainda pequenos, né? Para poder fazer o pagamento por débito e crédito, né, doutor? É, é o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter. É o quê? Se o preço médio do produto estiver muito abaixo do que ele já viu em outros sites, fique de olho atento que vai ser enganado. É fraude. É fraude. Um outro caso que eu também vi, eu não sei se o Cris tem condições de pegar, está ali, está na tela. Enche a tela para mim rapidinho, Cris. A gente está vendo ali que existe um site de compras que é muito conhecido, que é o Mercado Livre, e que tem justamente essa mãozinha apertando ali uma mão na outra. E o nome desse site é Mercado Pago. Ou seja, a gente verifica ali um caso claro de você se apropriar de uma marca que tem já uma estabilidade no mercado, já tem uma referência no mercado, para remeter você àquela intuição que você tem de confiança na outra marca. Isso também acontece com sites que querem cometer algum tipo de fraude, né, doutor? Tem, tem sim. Inclusive, o Procon de São Paulo, e até no site da DECON, aqui do Amazonas, tem lá uma lista dos sites não recomendáveis para fazer compra, para realizar compra. São aqueles sites que já tiveram algum tipo de problema e já despertou ali no Procon e lançou esse site, com essa lista que é constantemente atualizada. Então, não custa nada dar uma olhada no site lá, para ver se é recomendável ou não. Todos os sites têm um... Você tem determinados outros sites que você pode pesquisar o nome do site que você está tentando comprar, para ver se tem alguma reclamação. Tem um também que é o Reclame Aqui, não é isso, doutor? Também, tem o Reclame Aqui. Que diz lá quais são os sites que já... Teve gente que já reclamou do site, reclamou se não recebeu o produto, reclamou se o produto veio avariado e o dono do site lá não quis trocar. Então, tudo isso serve para que o consumidor tenha essa atenção e esse cuidado para evitar o problema. Mas, se o problema acontecer, tem jeito também. O que ela pode fazer? Tem. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, é bastante claro. Quando a loja, o site, o fornecedor do produto recusar o cumprimento da oferta, o consumidor tem três alternativas. Então, dona Rosiane, a senhora tem três alternativas. O primeiro, é exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ou ela pode também, o segundo, aceitar um outro produto equivalente. E o terceiro, que é mais comum, é recidir o contrato e pegar o dinheiro de volta atualizado monetariamente. Esse atualizado monetariamente acontece na vida real? Eles devolvem o dinheiro atualizado? Acontece. Aí tem que ter outro cuidado. Ver o site, se tem o endereço direitinho, se tem o CNPJ, que é para poder mandar a citação para lá. Se não, se for um site fantasma, se for um site que não existe... Não vai ter essas informações. Vai ser muito difícil lograr êxito em uma eventual ação. Então, você está vendo aí que o consumidor precisa ter alguns cuidados. Nessa época da era digital, época em que as pessoas estão fazendo mais coisas pela internet do que no local físico, tem gente que já faz supermercado por aplicativos e tudo, o comércio, esse mundo, já dá algumas dicas de como você se garantir para justamente não ser enganado ou não ser enganada. E a dona Rosiane não atentou para esses motivos. Obviamente que a responsabilidade não é dela, porque se tem alguma pessoa fazendo aí, cometendo crimes, estelionato, fraudes na internet, é essa pessoa que é responsável. Mas existem formas da gente se precaver. Então, dona Rosiane, pode obter essas informações, saber se tem CNPJ, né, doutor Jaime? O endereço, CNPJ. E o importante é a precaução, que é ver se o site é seguro, ver se é recomendado já por outras pessoas que já compraram, ver as avaliações do site que tem, as recomendações. O importante é a precaução. Se não, se verificar que o preço está abaixo do preço de mercado... Desconfie. Desconfie, que vai é fraude, é fraude, você vai cair. E mais alerta agora, no Black Friday, o que tem de promoção e de site desconhecido, tem que ficar alerta. Porque tem gente que já não é mais pego nessa questão do valor. Então, quando vem um valor muito baixo em qualquer outro mês do ano, a pessoa já sabe que não vai ser pego. Agora, redobre os cuidados no Black Friday, porque vai aparecer um monte de gente dando preços completamente fora da realidade e você vai acabar caindo. Então, pesquise aquele site para saber se aquele site é seguro ou não. Deixa eu reiterar que você pode fazer a sua reclamação, você pode fazer a sua denúncia dessa sua relação de consumo, ou com uma empresa com supermercado, uma empresa de eletrodomésticos, as empresas concessionárias de serviço público, que é de energia, de água, de telefonia móvel, celular ou telefonia fixa. Então, você pode fazer a sua reclamação pelo nosso WhatsApp, o 992 070090, ou ainda pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram. Fica ligado para você poder saber o que fazer nessas situações, porque ninguém tem que ser enganado. Lembrando que, mesmo contra empresas enormes, empresas que são referência, é para isso que o Código de Defesa do Consumidor existe, para poder equiparar você a essas grandes empresas. Então, ele simplesmente diz, o meu consumidor é muito mais importante do que você, empresa. Então, você, empresa, tem que respeitar o meu consumidor. Porque se você, empresa, que é enorme, que é uma multinacional, não respeita o meu único consumidor, a justiça vai ter que intervir e vai te obrigar a obedecer e a obedecer a lei e respeitar esse consumidor. É isso que diz o Código de Defesa do Consumidor. Então, ninguém tem que ficar se sentindo ali intimidado pelo tamanho de empresa nenhuma. Tem dica? Tem, tem duas dicas. Qual é a primeira dica? Joga aí para mim na tela a primeira dica. Deixa eu ler aqui. Cobrança por sobra de comida no prato. Isso aqui acontece muito para aqueles casos de rodízio, de você estabelecer um preço único e poder se servir à vontade no buffet. E aí, sobrou comida no prato? Eu tenho que pagar? Não, não. É prática abusiva. Está aí no artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Mas tudo também vai do bom senso do consumidor e também do dono do restaurante. Não adianta nada o rapaz, a pessoa que não vai comer toda aquela comida e enche o prato, tem que ter bom senso também, né? Mas é prática abusiva essa cobrança. Você que é o menino do olhão, fecha aqui, Carlinhos, fecha aqui, Carlinhos, fecha aqui, Carlinhos, meu olhão. Você que é o menino do olho gordo, que vai lá querer comer todo o buffet no prato, que nem cabe. E aí, quando você chega lá, não ria não, doutor Jaime, engula o riso. Espera aí, Vanessa. Porque Vanessa ainda vem com abuso aqui no meu ouvido, dizendo que eu não sou obrigada nem a comer, não estou mais com fome, eu não sou obrigada a comer. Porque não é obrigado a comer, não é obrigado a pagar, mas também é obrigado a respeitar a refeição. Ninguém vai jogar comida fora, evitar o desperdício, porque comida é comida, minha gente. Deus não castiga não, que Deus é benevolência e amor é paz, mas a vida castiga quem joga comida fora. Então nada de jogar comida fora, 11 horas e 48 minutos. Próxima dica. Também de restaurante. Também de restaurante, adoro. Nas pizzas com dois sabores, cobrar o valor da opção mais cara. É abusivo? É abusivo? Me conta essa história. Também é prática abusiva. Manu, presta atenção, você que adora pizza, Manu. Marido de Manu trabalha numa pizzaria. Agora eu entendi tudo, brincadeira, Manu. Olha, vamos lá, como é que faz? O que o restaurante, a pizzaria tem que fazer? Ela tem que cobrar proporcionalmente na metade da pizza. Proporcionalmente ou no máximo o menor valor da metade da pizza. Não pode nunca cobrar o valor maior da metade da pizza. Você está lá no código de defesa do consumidor? Tá, tá, prática abusiva. O senhor lembra do texto? Como é que está descrito lá? Artigo 5. No artigo 5. Não, não lembro de cabeça. Diz que é abusivo. É abusivo, porque ele não pode se valer da metade da pizza, que é maior o valor, para cobrar. Para ganhar no valor menor. Tem que ser proporcional ou no menor valor da pizza. Faz uma média de 3. Somos 2, divide por 2, chega numa média. Exatamente. Olha só. Tá vendo, né, Manu? Não pode fazer isso na pizzaria do teu marido, hein? Como é o nome da pizzaria do teu marido? Para a gente fazer... Casinha Branca. Qual é o endereço? Olha, Casinha Branca, na Cidade Nova, Melhor Pitsa. Por favor, mande uma pizza enorme para a gente lanchar hoje à tarde, porque é feriado. Mande ele providenciar, porque eu fiz um merchan de graça. Dê o telefone para pedidos. Não sabe? De cabeça, telefone no pedido do marido. Meu Deus. Tem problema não. Casinha Branca, na Cidade Nova, não é isso? No Nucleo 15. No Nucleo 15. Ok, muito obrigada, doutor Jaime. E o mais importante é que lá cobra direitinho. Lá cobra direitinho, hein, Manu? Cobra, cobra direitinho. E não é para tu comer o lucro da pizza, não, viu, Manu? Manda o lucro para a gente, que a gente come, tá? Obrigada, doutor Jaime. Nada, obrigado. Hoje é quinta, daqui até terça-feira, né? Até terça e a próxima quinta também. Mande suas dúvidas, não deixe de mandar. Tá ótimo. 11h50, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Tem Black Friday, já está chegando o Natal. E o pessoal está adiantando aí as compras desse período, que está começando a ver preço mais baixo, né? Não esquece de pedir o desconto. A gente também, a Meixa Piama aproveitou para acompanhar todo esse pessoal que está indo comprar no centro da cidade. E ela foi lá na área central de Manaus para ver como é que está a movimentação por lá nesse feriado, porque está aberta, as lojas estão abertas por lá, viu? Meixa Piama, como é que está o fluxo aí? Oi, Márcia. Olá, muito bom dia para você que está nos assistindo aí no programa da comunidade. Eu estou aqui no centro de Manaus, exatamente na rua Amarechal Deodoro, uma das mais movimentadas aqui da área central. Por aqui a movimentação está grande, viu, Márcia? Nem parece que é feriado de proclamação da República. Muita gente aproveitou esse feriadão aí para sair de casa e para vir dar uma olhadinha aqui nos preços. Já que nós estamos aí, o mês do Natal, muita gente aqui veio aproveitar. Eu estou aqui bem em frente a essas lojas, onde vende muitas roupas bacanas aqui. Os vendedores estão aqui todos apostos. Eu vou tentar conversar aqui com uma vendedora. Feriadão hoje, né? Como é que está? Fala comigo! Feriadão hoje, muita gente comprando. Como é que está a movimentação? Bem grande, né? Está bem grande, está bom o movimento. E os preços aqui, como é que é? Está acessível. Dá para comprar. Dá para comprar? Dá, sim. Olha, Márcia, a gente já percorreu aqui toda a Rua Marechal Deodoro, bastante gente. Toda a área central vai funcionar aqui até às 13 horas. Então eu já vou ficar por aqui para dar uma aproveitada aqui, dar uma olhada aqui nos preços para comprar minha roupa de Natal. Eu e meu cinegrafista Anderson Tavares. E você que quer comprar, quer pesquisar antes os preços baixos, aqui no centro vai funcionar até às 13 horas. É uma boa opção. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, meia chapiama. Está com a cintura fina, hein, meia chapiama? Não posso deixar passar isso, né? Está com a cintura fina. Olha, gente, são 11... É o quê? Que maldade. Não vou dizer o que foi que eu ouvi, não. São 11 horas e 52 minutos. Tem até uma hora da tarde para poder correr lá, viu? Porque é feriado. O pessoal está tirando onda aqui, gente. Para com isso. Olha, não briguem, meninas. Por favor. Vamos lá, dia 30 de novembro. Tem Roberto Cabrini aqui na cidade, jornalista investigativo, editor-chefe do Conexão Repórter. E estaremos lá acompanhando todas as dicas, o que ele aprendeu nessa vida de jornalismo investigativo, porque você sabe que não basta ter pauta, tem que ter coragem. Como você se inscreve, os horários, tudo de hoje. Eu estou trazendo para você só o horário, tá? Vai ser lá no Plaza, no Plaza Manaus Shopping Center, a partir das 7 horas da noite, no dia 30 de novembro. Como é que você faz para se inscrever? Tem que procurar no site. Agora, arroba, em tempo.com.br, tá? Tem a dica dele? Tem a dica dele? Não é esse não, gente. É no portal Em Tempo, tá? Então, você que tem do outro lado sabe que pode curtir Roberto Cabrini, dizendo que não basta ter pauta, tem que ter coragem. Dá uma olhada aí no recadinho dele. Você que é profissional e estudante de comunicação social, participe da palestra Não Basta Ter Pauta, tem que ter coragem. Com o jornalista Roberto Cabrini. Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática. A palestra será realizada no dia 30 de novembro, no Manaus Plaza Shopping, às 19 horas. As inscrições gratuitas são pelo portal Em Tempo. Pelo portal Em Tempo e dois quilos de alimento não perecível, tá? Dois quilos de alimentos não perecíveis. Falando plural, né? Mas são dois quilos, né? Dois quilos de alimentos não perecíveis. E olha, nada de sal. Tem nem graça isso, tá? 11 horas e 54 minutos. Vamos lá trazer informações lá de Parintins, onde o delegado está mandando prender ali o pessoal envolvido na morte de um mecânico. Então você que tem do outro lado, fita ligado que Tadeu de Souza. Está no estúdio? Não, está na delegacia. Acompanhou toda a movimentação na delegacia lá em Parintins e vai trazer os detalhes pra gente. Vamos lá, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. O nosso destaque ainda é com relação àquele crime que aconteceu na segunda-feira tarde lá na cidade de Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. A Polícia Civil vai pedir a preventiva do empresário acusado de ter morto mecânico e de dois policiais militares. A Polícia Civil em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus, vai pedir a prisão preventiva do empresário Raimundo Nonato Xavier, do seu irmão Geraldo Flávio Xavier e do cabo Alberto e o sargento Viana, ambos da Polícia Militar, por não terem impedido o assassinato do mecânico Tiago Alves Ferreira, de 28 anos. A informação foi divulgada pelo delegado Jardel Filho de Maués, que está respondendo pela delegacia de Boa Vista do Ramos. Ele disse que os 12 policiais assistiram o crime e permitiram que o empresário fugisse do local. Márcia, agora há pouco, os advogados do empresário Raimundo Nonato Xavier mantiveram contato com a nossa reportagem aqui em Parintins. Eles disseram que o empresário virá a Parintins para dar a sua versão aqui no programa da comunidade a respeito do crime do que aconteceu lá na cidade de Boa Vista do Ramos. Segundo os advogados, na próxima segunda-feira ele vai estar em Parintins, entre segunda e terça, e ele quer dar a sua versão a respeito do lamentável fato que aconteceu na cidade de Boa Vista do Ramos. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Tadeu de Souza tem que esclarecer, se a polícia está chamando tem que ir lá na delegacia e esclarecer para o delegado poder encerrar o inquérito policial. Agora tem que ver realmente o envolvimento do empresário e dos dois policiais militares na morte do mecânico. Boa Vista do Ramos também é um município do interior do estado que está passando por dificuldades na segurança, como todos os municípios do interior. Se a capital está com problema, tu imagina no interior do estado. O interior do estado é que está passando por aperreio mesmo. Mas o delegado lá de Parintins, que está respondendo por Boa Vista do Ramos, também vai trazer as informações para a gente, para a gente poder acompanhar. 11 horas e 56 minutos. Olha só, o Ministério Público do Estado recomendou a interdição da Praia da Ponta Negra, mesmo depois da Prefeitura autorizar o uso por banhistas. Segundo os promotores, o baixo nível do Rio Negro oferece riscos e existe um parecer do corpo de bombeiros favorável à interdição. Um termo de ajustamento de conduta prevê que a praia seja interditada quando o nível do Rio Negro chegar à marca de 17 metros. No último relatório, estava com 17 metros e 12 centímetros. E para poder baixar para 17 é um passo, é rapidinho, viu? Porque é impressionante a rapidez da vazante. A gente precisa alertar que a Praia da Ponta Negra passou por uma reforma, né? Passou por um aterramento, uma espécie de aterramento, para poder manter uma praia perene. E isso fez com que as areias do fundo do rio ali modificassem o seu estado. E aí criou alguns buracos, algumas áreas ali de grande perigo para os banhistas. Então, um banhista chegou a ficar preso num buraco de areia ali, num buraco ali na praia, na semana passada, o que fez com que as autoridades ficassem alerta com relação à vazante. Porque vai aparecer grandes bancos de areia e buracos nessa região que foi jogada areia ali para poder manter a Praia da Ponta Negra o ano inteiro. 11 horas e 58 minutos. Olha só, gente, a partir do dia 24 deste mês, a Faixa Azul em Manaus vai voltar a ser exclusiva para o transporte coletivo. E os motoristas precisam ficar ligados nisso aí, viu? Vamos ver na reportagem. Desde março, a circulação de carros está liberada. Todos os carros podem usar a Faixa Azul nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga. A medida foi tomada durante as obras de substituição da rede de drenagem neste ponto da avenida de Jauma Batista. Mas a partir do dia 24 deste mês, elas vão voltar a serem exclusivas para transporte coletivo e veículos de urgência e fretamento. O funcionamento da Faixa Azul vai ser de segunda a sexta, de 4 horas às 22, ao sábado de 4 às 12 e domingos e feriados ela está liberada para todos os veículos trafegarem. Até o dia 23, o Manaus Trans vai orientar condutores sobre o retorno da Faixa Azul. E os veículos que continuarem insistindo em trafegar na Faixa Azul, a partir do dia 24, eles serão autuados. Para dar velocidade, para melhorar a qualidade de vida dos usuários do sistema de transporte urbano, que em Manaus são mais de 400 mil pessoas que utilizam o sistema diariamente. E vai ao encontro da lei de mobilidade urbana que dá prioridade ao transporte coletivo. Olha, a gente precisa se adaptar à situação. O trânsito de hoje não é o trânsito de 10 anos atrás. A gente sabe que o volume de carros, a facilidade nas compras dos veículos, o que é uma boa notícia, significa que a população está com dinheiro para comprar carro e circula verba, circula dinheiro, circula a economia, aquece o mercado de veículos. Mas isso faz com que algumas adaptações sejam feitas. Porque, vejam, aumenta o número de carros, aumenta a largura da estrada? Não aumenta, não tem condições de aumentar. A gente sabe que tem prédios ali, não tem como aumentar a largura das vias, não tem como criar outras estradas, outras avenidas principais, não tem como. Então você precisa se adaptar e, claro, que o trânsito precisa se adequar à nova necessidade e à quantidade de veículos que estão transitando por aí. Doze em ponto, uma boa tarde para você. Vamos fazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, a reclamação de pais de alunos de uma escola municipal na Compensa 2. Vejam vocês, eu quero crer que isso aqui não seja verdade, mas parece que é, viu? Eles estão denunciando que a CEMED está querendo fechar o turno matutino porque tem uma mulher, uma moradora, reclamando dos barulhos feitos pelos alunos. É inacreditável. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A CEMED. Legenda por Sônia Ruberti